Para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Mãe, 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 Mãe. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Pode crer aí, rapaziada. Zé do Belo aí, de volta na Rádio E.O. ao vivo aqui, transmitindo na live aí do Facebook. Facebook, facebook.com.br. Rádio Web E.O. Para quem quiser interagir, né? Hoje em dia o pessoal gosta de interagir na parada aí, pode interagir com nós aqui, que nós estamos com o programa completo aqui, Zé do Belo na Rádio E.O. é o auditório lotado aqui. nós temos uma caravana de gravata aí. Obrigado aí, pessoal. Ali no canto é a caravana de Alvorada. Tem uma caravana de Guaíba lá no fundo do auditório também. Muito obrigado aí pela presença e também, e ainda a caravana de Canoas, aqui bem na frente mais aqui. São as quatro caravanas de hoje. Aquela senhora que está sentada ali, levantou os braços e se manifestou em todas as caravanas. A senhora mora em todas as cidades, é isso, minha senhora? Não? Eu estou chamando cada cidade, a pessoa tem que se manifestar só quando for a cidade dela, entendeu? Aqui no nosso programa nós temos ética, né, minha senhora? Então, fique certo, não tem problema. Não, só pode ficar sentadinho então aí, que não, só não atrapalhar a confusão aqui, senão... Então nós estamos esperando a presença aí online do Chechel do Xarel, que vai chegar aí daqui a pouco, e temos mais convidados também, aí o Pedro... Pedro Gesso? Pedro Gesso, né? Pedro Gesso, músico. Também vai comparecer aí pra entrevistar a Adriana, que também é cantora e tal. Então nós vamos abrir os trabalhos de hoje aqui na Rádio Web E.O., o programa do Zé aqui vai ser com o Zé da Onça, que é irmão de Zé do Gato, sanfoneiro Zé da Onça, irmão do Zé do Gato. Zé da Onça, que foi com a sanfona véia toda quebrada pro Rio de Janeiro lá e tocou lá na praça, né? E se deu bem na vida aí, gravou vários discos aí o Zé da Onça, nós vamos tocar o grande sucesso do Zé da Onça, que é o Calango da Lacraia, aqui na Rádio Web E.O. Zé do Gato, sanfoneiro Zé da Onça, que é o Calango da Lacraia, meu cabrito tá na corra, meu cavalo tá na baia. Calango, tango, do Calango da Lacraia, meu cabrito tá na corra, meu cavalo tá na baia. Minha filha não se casa com homem que não trabalha, trabalha do quando é bom, segunda-feira não paia. Calango, tango, do Calango da Lacraia, meu cabrito tá na corra, meu cavalo tá na baia. Calango, tango, do Calango da Lacraia, meu cabrito tá na corra, meu cavalo tá na baia. No lugar que eu jogo bola, não quero jogo de maia, também quero ter direito, você mesmo me atrapaia. Calango, tango, do Calango da Lacraia, meu cabrito tá na corra, meu cavalo tá na baia. Calango, tango, do Calango da Lacraia, meu cabrito tá na corra, meu cavalo tá na baia. Calango, tango, do Calango da Lacraia, meu cavalo tá na baia. Se não fosse a carnaúba, não tinha chapéu de paia O que eu não atuleiro é desaforo de canaia Talango, tango, do calango, da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Talango, tango, do calango, da lacraia Meu cavalo tá na corda, meu cavalo tá na baia Talango, tango, do calango, da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Talango, tango, do calango, da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Talango, tango, do calango, da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Talango, tango, do calango, da lacraia Meu cavalo tá na corda, meu cavalo tá na baia Tu anda te gabando que mataste dois soldados Quanto cabe um sargento em Caruaru Mas eu me alevo bem no porró do Zetatu Quando o palco meu só quem correu foi tu Tu anda te gabando que mataste dois soldados Quanto cabe um sargento em Caruaru Mas eu me alevo bem no porró do Zetatu Quando o palco meu só quem correu foi tu Eu também sou de Caruaru Te conheço pra chuchu, tu não é de brigar Olha aqui esse negócio de matar quatro sargentos Com o palco meu não atento, venha devagar Like essa mania de ser valentão Até de cinturão eu vi tu apanhar Naquela pisa que mané te deu Se não fosse eu tu ia te acabar Tu anda te gabando que mataste dois soldados Quanto cabe um sargento em Caruaru Mas eu me alevo bem no porró do Zetatu Quando o palco meu só quem correu foi tu Tu anda te gabando que mataste dois soldados Quanto cabe um sargento em Caruaru Mas eu me alevo bem no porró do Zetatu Quando o palco meu só quem correu foi tu Eu também sou de Caruaru Te conheço pra chuchu, tu não é de brigar Ai menino esse negócio de matar quatro sargentos Com o palco meu não atento, venha devagar Like essa mania de ser valentão Até de cinturão eu vi tu apanhar Naquela pisa que mané te deu Se não fosse eu tu ia te acabar Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Rádio Web E.O. 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 Aqui se faz, aqui se paga Esse aí foi o sanfoneiro Zé Mamed O Zé Mamed do Nordeste Com a canção Pulo do Sapo E antes foi o Zé Ramos Com o forró do Zé Tatu E antes abriu o bloco Foi o Zé da Onça Irmão do Zé do Gato Calango da Lacraia O pessoal gostou, né? O pessoal gosta de uma música popular E aqui no nosso programa E aqui no nosso programa a gente Divulga os artistas populares O nosso interesse aqui é só nos artistas populares É a música popular do povo brasileiro Tá certo? E o Zé Mamed que dizem que é um sanfoneiro fictício Que não existe Mas isso aí não é verdade Porque tem o disco Nós temos aqui o LP Aqui no nosso acervo Podemos até mostrar aí depois Uma hora mais Uma hora que seja mais Tá chegando aqui Tá chegando aqui O nosso músico Pedro Gesso Pedro Gesso, né? Linguíço Linguíço Linguíço? Ah, para, Jó Fala no microfone aí Põe aí, põe um som aí Mostrar então a tua primeira composição O que tu fez na tua vida Tá, ó A primeira? Isso Vai dizer que não se lembra Uma das primeiras Mas eu Olha o que esse cara Tá fazendo comigo Cheguei lá Aqui, ó Como tu tá vendo aqui O auditório tá lotado Mas o pessoal tá em silêncio Estamos aguardando Aquela primeira que tu fez Na tua carreira De noite Essa Essa melodia é minha E a letra do Do Kiko Ah, esse cara Teve uma história longa E tá lá em Na Ásia Tá do outro lado do mundo, velho Foi pra lá A vida mudou pra ele bastante O que que ele foi fazer lá, ô Ele entrou pro Harry Krishna E Se encontrou Se encontrou Se perdeu Depende do ponto de vista, né É Aí a gente É É A história longa Pô, mas nós não estamos aqui Pra julgar ninguém Pô, a gente não planejou nada Aqui nessa rádio aqui, cara Sim, sim Aqui é uma rádio É assim mesmo O negócio é assim É legal É uma surpresa constante Assim, né Sim, é A gente vive um momento inédito Isso Cada momento é inédito É assim que a gente vive Vamos ver se eu me lembro um pouquinho, então Crama verde Em noite clara E eu tocando Essa canção assim Olha aí A plateia aplaudindo aí A galera gostou A gente tirou do forro Pedro Guilson É só esse pedaço Só tentando me lembrar Da isso Grama Mas olha que bonito, cara Tem mais? Coisa linda Não parece assim Não te lembra o mato Assim, os índios Isso Aquela coisa, olha Grama verde Em noite clara E eu tocando Essa canção assim Uh Lá no verde Lá no alto Esbalando E o norte E o norte Sem a sorte Apenas uma estrela Na bandeira Eu sou assim Sou de mim Eu sou do fim Sou daquela Grama verde Grama verde Em noite clara E eu tocando Essa canção Assim Pedro Guilson Agora urgente Do 12º andar Será que a nossa Assessoria de imprensa Lá Que é o pessoal Aquela 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 Que manda as notícias Para nós aqui para baixo Para passar o gente A notícia que o povo Quer saber que é importante Para a vida O homem nos Estados Unidos Ganhou o concurso Venceu o concurso Comendo Comendo 71 cachorro quente Em 10 minutos Bateu o recorde Que o Jefferson Aqui é Quantos tu come Jefferson Em 10 minutos Olha ali 5 Cara Super útil Essa informação Sim Aqui nós só Damos notícias Que servem Para as pessoas Para a vida A vida das pessoas Não pode Então é o seguinte Não sei se Depois eu vou Te passar uma orientação Que tu está começando Hoje Que no programa Com O Pedro Enguisso Pô Tá de gostar Você ouvir Não Não Mas fala Mas como é Que é teu nome De verdade É Eu vou dizer bem devagarinho Gui Sou G U I S S U Ah Tá Agora memorizou Tem que ter falado Pessoal da produção Porque escreveram Com C Cedilha Com C Cedilha Não escreveram direito E aí nós vamos Porque o Pedro Guilson Esteve aqui Semana retrasada Né Pra fazer o teste Que foi aprovado Inclusive o auditório Sério Eu nem tinha recebido Essa notícia Então Eu vou largar mais um bloco De som Que pode ser Jeff Tá dormindo Tá acordado Está no ar o programa Então bota aí Pra nós O Zé Sabino Nordeste Alegre Artista popular Do Brasil Zé Sabino E aí O Zé Sabino Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Rádio Web E.O. 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 Bota no ar, meu irmão. É o Zé Pernambuco e antes foi o Zé Canhoto. E abrimos o bloco com o Zé Sabino, artistas populares do Brasil aqui na Rádio Web. Toda segunda e sexta-feira nós temos aqui o programa do Zé. e não sei se já tem gente aí na live mandando, tem né depois tu me manda aí pra eu poder agradecer você pode mandar aqui, me manda que eu agradeço você e a sua participação e depois do nosso programa aqui já vem o marketing e ou propaganda aqui que aí já é um assunto bem mais sério aí que dá na programação da rádio web e ou Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia pois há muito tempo o conserto me pedia mas como vou viver sem o caramba tá correndo Cadillac quero buzinar meu Cadillac notícia urgente que tá chegando aqui no estúdio é a seguinte tartaruga leva a divertência por atrapalhar o trânsito em estrada dos Estados Unidos o animal até pousou pra selfie lá com o policial e teve que retirar da via né porque lá eles tem leis de proteção aos animais mas vamos fazer um sorteio dos ingressos do show né do canto livre ah me esqueci três vezes são dez ingressos pra galera não, não é tanto assim não não era dez ingressos pra galera aqui o próprio auditório tá de de prova mas sério cara dez ingressos dá pra sortear então o número nós já fizemos já pegamos os números né então agora eu só vou dar o resultado aqui que deu o nosso sorteio dos dez ingressos e atenção que o sorteio dos dez ingressos do show do canto livre aí dia 14 no Sarge Pepper né Sarge Pepper acho que até vou mudar a data mas tudo bem vai os dez foram pra caravana de Guaíba que a senhora ali que toda caravana que chama ela se levanta e se manifesta nós vamos seguir com a programação aqui das músicas viu Jeff larga pra nós aí então o Zé Castor compositor popular põe aí pro o Pedro Guilherme também conheceu o Zé Castor poeta popular tô conhecendo vários aqui contigo pois é nós vamos aqui com o Zé Castor que lançou aí o assunto tá bem alto pra galera em casa nem de gode é que deu o bode que deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode vocês sabem bem vou dizer ao companheiro todo bode é cachaceiro quando a barba ele sacode e ele zangado antes que a porta se abra fica brigando com a cabra mas que diz eu sou o bode ai ai que deu o bode que deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode eita diabo que deu o bode que deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode a cabra se zanga às seis horas da manhã com ciúme e dá marrão mas quando a barba ele sacode vai a cabra diz que esse bode tem um que e pergunta tu quer beber mas que eu sou o bode ai ai que deu o bode que deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode que deu o bode que deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode ele sacode é uma briga danada antes que a porta se abra briga o bode com a cabra isso é um grande pragode vai a cabra diz esse bode o que que é vai ele cadê a mané mas que eu sou o bode ai ai que deu o bode deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode ai ai que deu o bode que deu o bode que não tem barba nem tem chifre nem de gode se eles estão brigando É um dum lá do outro lado É só um bodejado Quando a barba ele sacode Vai e diz a cabra Por você eu peço e rogo Mas que eu sou bode Ai, ai, que deu o bode Que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode Que deu o bode Que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode Oh, que bode danado Vive só assim brigando Eu fiquei só contemplando Ele mesmo se sacode Veio esse bode Outro dia do outro mês Eu deixo o bode pra vocês Mas que diz, eu sou bode Ai, ai, que deu o bode Que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode Que deu o bode Que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode Vai e java a cabra Ficou aí encabulada Eita, que cabra danada Ela mesmo no pagode Tava enfrentando o bode Diz o bode o que é que é Ainda brigou Cadê, mané? Aqui eu sou bode Ai, ai, que deu o bode Que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode Eita, que deu o bode É, que deu o bode Que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode Eita, que diabo, que deu o bode Que não tem barba, nem tem chifra, nem bigode É, que deu o bode Quero cantar livremente Os meus versos pelo ar Indo a favor ao vento Me banhando no luar Me encontrar com o irapuru Que me ensino que me ensino a cantar Oh, natureza Vento, chuva, céu e mar Mãe, natureza Me deixa sobrelevar Pra trazer aos corações Amor e paz Quero ver o verde vivo Perder janta em meu olhar Um coro de passarinho Dando vida a meu cantar Me encontrar com o vento Que me ensino a subiar Oh, natureza Vento, chuva, céu e mar Mãe, natureza Me deixa sobrelevar Pra trazer à humanidade Amor e paz 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 Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Música 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 Então tá rolou aí o Zé Beto e antes foi o Zé Arnaldo e abrimos o bloco com o Zé Castor, o poeta popular que nos anos 80 ficou nacionalmente famoso com o LP Ocapim da Lagoa, o Zé Castor de Alagoinhas, Pernambuco, cara fera mesmo, inclusive o Zé Castor ele foi vereador por praticamente a vida toda dele na cidade de Alagoinhas e foi prefeito também duas vezes lá, o poeta cantor Zé Castor, na cidade de Alagoinhas no estado de Pernambuco Música Sensacional né, tá bom? Muito bom Música Bom, o pessoal que tá entrando aí na live ali com nós ali que já me passaram os nomes ó, mandar um abraço O Liel Tomás, o Silão Costa, o Jardel Pinheiro, a Tânia Ferreira, o Jean Gilkin, o Fabrício Rocha, o Egídio Portela, o Rodrigo, a Cristiane, não, Rodrigo Cristiane o nome do jovem O Iones Sirtuli, Carlinhos Carneiro, Carlinhos Carneiro, o nome é estranho, Carlinhos Carneiro não me é estranho Davi D, né? Carlinhos tá, já que tu tá assistindo aí, tá convidado a vir aí, Carlinhos O Pedro Guilson faz a base e o Carlinhos canta, não tem problema nenhum Mas o Marcelo Salzano, o Amarildo Barbosa e Roberto Pintaúde Olha, que sobrenome é esse, velho? Pintaúde, já ouviu falar? Ah, isso aqui tá inventado, porque tu inventou Pintaúde, nunca ouvi falar Pintaúde Já ouviu falar nesse nome aí, hein? Então você segue aí o... Essa programação aqui, daqui a pouco tem o Marketing e Propaganda Às 13h, às 14h, 442 e ou 352 Programa de futebol ali com o Jefferson Couto Às 16h, Escuta a Mina Com a Nath E às 21h, nem mais nem menos E pra seguir a gente no Twitter, Instagram, arroba, rádio, web e ou Não atire o pau no gato Porque isso, isso não se faz O gatinho é nosso amigo E não devemos maltratar os animais Jamais 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 maltrate os animais Jamais 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 Maltrate os animais Mais? Os animais De novo Não atire o pau no gato Porque isso, isso não se faz O gatinho é nosso amigo E não devemos maltratar os animais Jamais 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 Maltrate os animais Jamais 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 Maltrate os animais Pedro Guiça aqui da programação A plateia Aplaudiu A plateia gostou, galera Curtiu E os 10 ingressos lá É dia 14 no Dia 14 na Sgt. Pepper No Sgt. Pepper Que vai tocar tu Te apresentar com o teu conjunto completo lá É, não é meu É o grupo que eu participo É o Canto Livre Grupo Canto Livre Mas não é tua Não é o mais antigo É Tu falou que tem gente que quer entrar E tu não deixa Não, mas se for meu Já vai ter lei trabalhista Mas elas veem que somos Sócios do mesmo processo ali Mas as músicas são tua ou não? Vários autores Vários autores Tem músicas autorais do grupo Assim, eu Vânia Calique também O Calique é o cara que fez aquela melodia do Vida É um grito de gol Foi meu ex-sócio na produtora Ginga Música Ficamos juntos lá uns 30 anos E agora estamos no Grupo Canto Livre Tu fez carreira de publicitário? É A gente trabalhou uns 30 e poucos anos com propaganda Fazendo jingles, né? Para vários clientes, então E aí Essa vida aí foi uma vida de produção de melodias e melodias Que é o meu material mais forte E é onde que entra mais aqui o Cascalho também, né? É Sim, um pouco É isso aí O Pedro Guiz Que é nosso colaborador aqui agora Aqui no programa, né Pedro? Isso aí Enquanto ele aguentar Ele tá vindo aí Porque o... Tinha o Quindinho O Quindinho não aguentou Bah! Sério? É O Quindinho não aguentou Me fala mais sobre isso aí Eu quero saber por que ele não aguentou Ah, mas daí são problemas dele Do ponto de vista dele Ah, dele? É Não, a gente não expulsa ninguém Enquanto tu aguentar Tu vai ficando Aí teve também o Xexiao, né Jeff? O Xexiao tá mais ou menos Tá se aguentando um pouco Mas tá De vez em quando ele cai e volta O Xexiao lá do Rio de Janeiro Porque ele entra pelo Skype também Ah, legal Se você quer participar do programa É só mandar uma mensagem aqui pro Jeff O Jeff vai avaliar Se pode ou não pode, né Jeff? Ele vai participando desse programa interativo Que a gente vai inventando na medida que... Eu tenho uma música na época de Jingles Que a gente fez pra uma empresa Lembrou? Eu acho que eu vou lembrar dela A letra é 30 segundos Mas a letra é muito bonita A letra dessa música, desse jingle Foi feita pelo Ricardo Garay Que eu acho que ele já teve aqui no programa Meu ex-sócio lá na Jingle Ele era o Ricardo Garay Da Jingle Music Ele fez muitas letras Era um letrista Um bom letrista E ele que fazia as letras do nosso jingle Que tu fez aí pra qual cliente? Foi pra RBS Eu tenho um jingle que eu fiz também Depois eu vou cantar Ah, legal Tu fez pro... Mas esse que eu vou cantar agora não tá aí Mas é interessante Posso cantar esse? Claro Olha aqui, ó Com a vontade Aqui, ó Pedro Aqui, ó Inclusive a plateia tá toda em silêncio Te esperando Preste atenção na letra Olha que interessante Eu vi Eu vi As crianças num sonho Eu vi Nossos filhos viajando no tempo Rumo ao futuro Eu vi Que a terra É a nave dos viajantes E quem prepara a estrada Somos nós Que chegamos antes Tocava a estrada Tocava onde? Tocava onde essa aí? É a RBS Era pra fundação da RBS Foi feito com esse objetivo Bonito, Pedro Bonito a letra No caso, tu Tu fez a letra E a canção O Ricardo O Ricardo Engels Garay fez a letra E eu fiz a melodia Ah, vocês eram a dupla Então do É, eu, ele e o Kalik Carlos Henrique Ludwig Tem que dar sempre os créditos, né, cara? Sim Sim Pode o pessoal ficar ressentido Enquanto eu vou me lembrando Eu vou falando Dando os créditos Vai chegar uma época Que eu não vou lembrar mais, talvez Tem um dingo que eu fiz pra cerveja Sério? Que foi contratado e foi pago, inclusive Pra mim, não é? Por isso que eu falei Tu gosta do engenheirinho? Isso é bom, não é bom? Não Por isso que eu falei Se tu só fazia esse troço aí Então tu guardou um dinheirinho Porque eu só fiz um e fiquei rico Da cerveja Ah Então a tua vida foi diferente Na minha, bem diferente Tá na hora da cervejinha Não conhece essa aí Não, mas canta Eu tô louco Tô louco pra conhecer essa aí Não, depois eu vou Vou pegar a viola E vou cantar depois Tá Isso que eu Vou pegar pra lembrar E daí nós vamos fazer Um bloco de música popular aqui Artistas populares do Brasil Com o Zé Calisto Que é O maior mestre da sanfona Pé de bode Que é a sanfona de oito baixos, né? Conhece? Sanfona de oito baixos Isso aqui é algo Sanfona, acordeão, ok O Zé Calisto Não Da Paraíba Não conheço Isso eu não conheço O mestre da sanfona Aquele lá Eles chamam de pé de bode Ah E a quadradinha Pé de bode Nós vamos tocar aí A canção Boli Boli Com o Zé Calisto Que é o maior mestre Gravou até pela RCA Vários discos A maior gravadora do mundo Só pra ter uma ideia Da importância A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ainda com essa parada do Rodolfo. Não, né? Isso aí já é coisa do passado. É, não deveria ter, né? Por isso que o Pedro Guilherme está aí cantando essa canção aí, ó Pedro. Tu que é maestro e é professor também, né? O maestro me promoveu agora, mas também... Mas eu gosto das promoções que ele me dá. Eu não gostei daquela promoção de querer dar muito convite, aquela ali não gostei muito, mas essa é boa. Mas é que a riqueza, quanto mais distribui, mais rico fica. É, não, concordo. Por isso que esse trabalho aqui, ele acabou sendo doado há muitos anos atrás. Bastante tempo. E na época, até a gente, o pessoal que recebeu, a instituição que recebeu, tentou colocar esse material no ar. E a mídia não não contribuiu, assim, o pessoal de rádios não... Não tocou? Não tocaram? Não tocou, porque tocou muito pouco. Olha, tocou muito pouco. Por que? Pela importância, pela importância do material e do trabalho da doação, foi muito pouco. Mas, cara, essa conscientização da doação de obras é uma coisa muito importante, né? Mas tu faz o seguinte, tu faz uma doação, não do órgão, mas do... Porque o órgão seria o... No caso, o órgão não, o violão, né? Mas tu faz uma doação da música para os três plantados, que eles estão com essa temática aí, sempre na frente. Eles vão gostar de... para eles divulgarem isso aí. O Quindim vai vir aí uma hora e nós vamos mostrar para ele essa canção e vai ser bacana. Se quiser deixar o teu contato para arrumar uns alunos de violão... Ah, isso é bom. Para! Me lembrei de uma música. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, ó. Ó. Mudou o número, quer dizer, só vai faltar o nove, mas a música é assim, ó. Tem que atualizar ela. É... Peraí, peraí. Se você quiser me contratar, ligue para o celular. 9984-031... Eu tenho que ensaiar, mas cara, esse cara sempre pega de surpresa, mas que dobra! Que hoje em dia é o WhatsApp, né, Pedro? Não, bota a música que eu vou ensaiar, vou me lembrar, nós vamos tocar essa igosta. 99... Não. 984-031-069. 99... Aí! Agora sim. Agora sim. Telefone do Pedro Guiço aí, quem quiser aula de violão e canto. Esse foi o programa do Zé do Belo de hoje, então, aqui na Rádio Web E.O. Ou a gente vamos ficando por aqui. A gente rolou hoje na programação aqui, Zé da Onça, Zé Ramos, Zé Mamedes, Zé Sabino, Zé Canhoto, Zé Pernambuco, Zé Castor, Zé Arnaldo, Zé Beto, Zé Calixto, Zé Alves e Zé Bezerra. Cantores e músicos, instrumentistas, artistas do povo do Brasil. Valeu! Rádio Web E.O. Aqui se faz, Aqui se paga. Rádio Web E.O. Eu, 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 eu